E eu vou encerrar a agenda semanal cultural de hoje com a excelente peça teatral que tá dando o que falar, Calbi Uma Paixão, com o grande ator Diogo Vilela, ele interpreta perfeitamente o Calbi, ele parece mais um Calbi do que o próprio Calbi, parece mesmo, eu vi as fotos, tem pintinha? Também tem pintinha, vocês são, olha só galera, Calbi Peixoto que faleceu em 2016, eu tô falando de um espetáculo que foi idealizado durante a pandemia em 2020, onde o ator fez uma live diretamente do Teatro Claro Rio, obtendo a incrível audiência de 208 mil pessoas simultaneamente. Ele fez um teste, Diogo, olha cara. E ele é legal, eu gosto do Diogo Vilela. Ele é muito bom, cara, eu também gosto muito dele. com o roteiro de Flávia Marinho, Diogo Vilela, usa figurinos originais de Calbi, cara. As roupas verdadeiras do Calbi, ele pega pra fazer o show. Legal, né? O estilo dele era único. Era único mesmo. Só ele tinha aquele tipo de roupa e acabou. O ator, ele canta perfeitamente as músicas eternizadas, como Conceição, A Pérola e o Rubi, Molambo, Samba de Avião, Eu e a Brisa, New York, New York, Onde Anda Você, Força Estranha, entre outros tantos sucessos gravados e imortalizados por Calbi. Um artista de grandeza internacional, nascido em Niterói em 1931. Caramba, olha isso. Interessante demais, né? O show musical conta com banda ao vivo, porque ele canta também, o Diogo, ele canta ao vivo, não é nada gravado. Que belo ator, hein? Deve ter treinado muito. Muito, hein? O Calbi é difícil cantar. Difícil. Você que é cantor, você sabe disso. O show musical, né? Conta com a banda ao vivo e uma ótima produção executiva de Letícia Ponzi, com estreia marcada para 14 de abril, ó. Vai começar dia 14 de abril, tá, pessoal? E se estendendo até dia 7 de maio, no Teatro Liberdade, que se localiza na rua São Joaquim, número 129, lá na Liberdade, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda através do site simpla.com.br. E os ingressos custam de R$ 35 a R$ 130. Bom, né? Tá bom mesmo. Tá bom também, não tá ruim não. Não, tá ruim não. O valor é ótimo, o espetáculo desse. A classificação é de 12 anos e a duração da apresentação é de 1 hora e 20 minutos. A capacidade da casa é para 900 pessoas. O WhatsApp da casa é o 11-914-23-8141. Repita. 9-1-4-2-3-8141. O WhatsApp lá do Teatro Liberdade. Grande indicação. Você vai cantar uma música dele hoje para nós? Caramba, hein? E agora, pessoal, eu posso te dar uma palhinha. Conceição. Uma palhinha do refrão de um dos seus maiores sucessos, que é Força Estranha. Ah, é a Conceição. Força Estranha é um dos maiores sucessos. Conceição também, mas Força Estranha. Composta por Caetano Veloso. Cantas duas, então. Em 1978. Caetano Veloso fez para o Roberto Carlos essa música. Roberto gravou, só que daí Calbi também gravou. Calbi gravou. Cal Costa gravou. Vários cantores gravaram. Eu posso dar um trechinho, se vocês quiserem, tá bom? Você vai dar uma palhinha para nós? Dá uma palhinha, DJ. Tá preparado? Solta o som. Tô preparado desde quando eu nasci. Aí sim. Quem é o cantor? Melhor do que nada. Quem sabe canta. Eu não sei, não. Ronaldo. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz... Não era estranha. Por isso essa voz... Uma salva de palmas aí para o garotão. Ainda bem que você tem o dom de atuar. Não era por isso essa voz estranha. Não, na parte de cima. Embaixo é também. Por isso essa voz... Tem estranha na segunda estrofe e tem na última. Eu tô zoando isso aí, cara. Não era estranha. 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 Obrigado.